O presidente da China, Xi Jinping, afirmou neste sábado que o país pode e vai conseguir a reunificação com Taiwan, e ele é considerado por Pequim como uma província rebelde. A declaração foi feita ao final de um discurso comemorativo dos 110 anos da revolução que levou à criação da República da China. Embora em ocasiões anteriores, China não tenha descartado o uso da força para integrar Taiwan, dessa vez ele garantiu que o país vai seguir o princípio básico da reunificação pacífica. Taiwan tem sido governada de forma autônoma desde o fim da Guerra Civil em 1949, após a vitória dos comunistas. No entanto, com a transição para a democracia desde o final dos anos 80, tem havido apelos crescentes na ilha para declarar a independência de Taiwan como um Estado soberano. επιvivees resta do Ivan. Brasil3. Obrigado.